Música Olá, está começando mais um Porto Alegre em Debate. A data oficial do Carnaval já passou, mas os blocos de rua de Porto Alegre ainda tem atividades previstas. No programa de hoje nós vamos analisar como os festejos têm ocorrido aqui em Porto Alegre, qual o papel do Poder Executivo e também da Câmara Municipal em oportunizar a realização desta festa popular. Conosco aqui no estúdio estão o vereador Engenheiro Comaceto, do Partido dos Trabalhadores, o vereador Luciano Marcantônio, do PTB, o presidente da Liga dos Blocos Decentralizados de Porto Alegre, Otávio Pereira e o secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre, Giovanni Tubino. Sejam todos bem-vindos ao Porto Alegre em Debate, é um prazer recebê-los. Vereador Comaceto, eu começo com o senhor lhe perguntando o seguinte, o senhor utilizou o espaço da tribuna aqui do Legislativo para manifestar a sua opinião com relação ao Carnaval de Rua de Porto Alegre neste ano de 2020, apresentando certas críticas à atuação de algumas partes do governo municipal. Queria então lhe perguntar qual que é a sua avaliação, o senhor aproveite o espaço aqui do Porto Alegre em Debate. Obrigado pelo convite, quero cumprimentar aqui os meus colegas de debate, o vereador Luciano Marco Antônio, o secretário Tubino, o Otávio e, obviamente, a você que comanda aqui essa nave do Porto Alegre em Debate. Bem, eu preciso iniciar aqui esta reflexão nossa, que tem por objetivo nós podermos qualificar essa atuação do poder público no que diz respeito à maior festa popular do mundo, que é o Carnaval. E é o Carnaval que representa o Brasil, que projeta o Brasil em todas as dimensões e que tem que projetar também as nossas cidades. E Porto Alegre, ultimamente, nos últimos anos, e vem se agravando cada vez mais, ela vem saindo desta agenda em potencial que é o Carnaval como um gerador de inclusão social, como um gerador da economia, como um gerador do turismo, como um atrativo. E Porto Alegre, diferente das demais capitais brasileiras, ela é manchete não pela beleza que é o Carnaval, como é o Rio de Janeiro, como é Recife, como é Olinda, como é São Paulo, como é... Enfim, a maioria das cidades brasileiras realiza seu Carnaval, realizam as suas festas com as escolas de samba organizadas, com os seus blocos, com as suas culturas e atividade nas comunidades e onde ocorre a imprensa notícia como algo positivo que atrai milhões de pessoas. E Porto Alegre, as agendas têm sido sempre no negativo. Bom, e no primeiro final de semana do Carnaval, nós tivemos os blocos desfilando aqui na Cidade Baixa, com um regramento que foi pré-estabelecido, que deveria ir até as 21 horas e isto foi cumprido, mas logo depois entrou o batalhão de choque, dispersando toda a população que ali estava, dispersando a juventude, agredindo, jogando bombas de efeito moral, com balas de borracha. Então, há um entendimento que é o seguinte, e o poder público municipal, no nosso ponto de vista, é conivente com esta situação. Não assume o papel que deveria ser de coordenador desse processo e evitar que os conflitos existissem. Bom, nós estamos aqui para poder analisar esses fatos e poder conjuntamente corrigir isto, ou devolver a tranquilidade à cidade de Porto Alegre. E quando eu falo aqui devolver a tranquilidade, e concluo a minha fala aqui dizendo, é óbvio que nós temos que ver o todo, os moradores, a juventude, os folhões, o poder público, nós aqui, aos recursos públicos que devem ser bem aplicados. Então, essa agenda é uma agenda permanente da cidade de Porto Alegre. A partir da fala do vereador Comaceto, vamos dar a oportunidade de fala para o nosso representante aqui do Poder Executivo, secretário de Junto da Cultura, para que fale, Giovanni Tubino, justamente a forma como esse assunto tem sido tratado, também após essa situação que o vereador Comaceto comentou da Brigada Militar, o que foi tomado de providência. Bom, em primeiro lugar, uma satisfação estar no Porto Alegre em debates, com esses debatedores. Nós já nos reunimos várias vezes aqui na Câmara Municipal, na SESI, para falar de carnaval. O que tenho a dizer, em princípio, é que a Prefeitura já fez a sua análise dos primeiros dias de carnaval, e amplamente positiva é a situação do carnaval de rua na Praça Garibaldi, organizado e com o apoio da Prefeitura Municipal. Até os meios de comunicação estão dizendo isso. Começa no horário, termina no horário determinado. Foi uma construção gigante que aconteceu entre Brigada Militar, EPTC, Guarda Municipal, Ministério Público, Associação de Moradores e os blocos, porque nós não podemos esquecer dos blocos, das pessoas que fazem o carnaval. Bom, diante de tudo isso, a única coisa que fica de verdade e que pode ser uma lição para outros anos, para sempre no município, é avaliar sempre o que se fez para melhorar para o outro ano. Certamente estão dizendo que o término às 21 horas é um horário que não é adequado para uma festividade. Bom, mas era o horário adequado para aquelas pessoas que organizaram o evento a pedido do Ministério Público. Bom, nós temos um horário determinado que temos que parar. O que fazer depois? Eu acho que esse é o ponto focal. Do que fazer depois? Nós estamos num bairro, dito por todos, que é boêmio, e ele tem problema os 365 dias do ano. Não é no carnaval que tem problema. Tem problema o ano todo. Então, nós temos que achar uma solução, e a Prefeitura e a Secretaria da Cultura é parceira para isso, para conversar sobre o que podemos fazer depois disso, ou fazer uma forma de que um outro local seja mais adequado para que o horário se estenda e a dispersão desses folhões seja de maneira mais regrada, mais adequada. Agora, eu discordo, eu divirjo, com todo respeito ao vereador, de que foi feito pela Brigada Militar a dispersão dos folhões. Não, todos os problemas vindos para a imprensa ocorreram uma da manhã, três horas da manhã, depois que o evento já tinha acontecido, e eu tenho certeza, eu vi na televisão, que não tinha gente fardada de blocos que fizeram o carnaval na Cidade Baixa, ali fazendo a ruaça e fazendo confusão na Cidade Baixa. São pessoas que normalmente já transitam pela Cidade Baixa e já fazem esse tipo de arruaça lá dentro. A Brigada Militar, em acordo com a Guarda Municipal, para o carnaval, fez o seguinte acordo. Depois do evento, é serviço da Brigada Militar. A Guarda Municipal e a IPTC, elas dão apoio cercando o bairro Cidade Baixa, servindo apenas de apoio. Então, certamente, a Brigada Militar, o governo do Estado, é que tem que trazer os números, porque nós não temos ainda os números do que aconteceu de verdade. Nós temos imagens, mas não números. Quantas pessoas foram detidas, o que aconteceu, quantos carros foram arrombados, quantas pessoas foram furtadas. Essas coisas têm que vir também. E isso não depende da Prefeitura. Tá certo. Otávio, esse tipo de fato, durante os fins de semana, que os blocos estão na rua mais cedo, no entanto, esse tipo de fato ocorrido posterior a isso, já na madrugada, de algum modo reflete na realização e também no trabalho, no desempenho do ano inteiro da Liga que tu representas aqui, com 16 blocos, na verdade, representados somente por vocês. Primeiramente, agradecer mais um ano de estar aqui no debate, terceiro ano conceptivo, major, agradecer ao vereador, com aceito, o vereador Luciano Macantona, o secretário, e muito tranquilamente, analisar friamente esses problemas. secretário, posterior agora ao período do Carnaval, recebi contatos de blocos que vão participar dos próximos circuitos e que estão preocupados com essa questão. E estão contrários. O modelo de circuito que foi apresentado. Mas por quê? Uma questão técnica. Se analisar nos últimos anos, 2017, Carnaval 2017, os primeiros foliões aí para levar os blocos para Orla, nossa liga, quando ninguém queria sair da cidade baixa. Ninguém queria sair da cidade baixa, o problema era ficar na cidade baixa, o crescimento de blocos na cidade, que hoje já se encontra em torno de 100 ou mais, entendeu? Em toda a cidade de Porto Alegre. E nós somos os pioneiros aí para lá. Nos organizamos, nós temos uma forma, um modelo de organização. Nossa liga não tem só bloco descentralizado, tem bloco também oriundo de dentro da cidade baixa. Tanto é que o nosso vice-presidente é o bloco da praça. Tem feito ali na Embaixada Cultural na Rua Joaquim Nabuco, tem feito circuitos, tem solicitado autorização para a prefeitura, tem feito tudo dentro do horário. Mas o que que infrigiu e o que que eu acho que é a principal consequência? Primeiro, a gente sabe que a questão da legislação e por isso nós termos procurado vereador com maceta esse ano, termos tido uma estratégia na questão de busca de apoio de recursos através de emenda parlamentar, a questão da forma como a gente também buscou acertar com a prefeitura a questão do calendário e foram inúmeras vezes, porque nós também tínhamos uma sinalização da iniciativa privada em termos de patrocínio, como sempre tivemos, já tivemos lá em 2017. E então, o que que ocorre nesse sentido e o que que prejudica? Os blocos 2017, 2018, 2016, 2017, 2018, trabalharam com circuitos em andamento, em deslocamento. Todos estavam preparados para 2019 trabalhar em deslocamento, quando se trabalhou um circuito parado. e outra, a ideia da discussão central, que é a questão que a gente, dos descentralizados, discutimos e pautamos, enquanto se discutiu o carnaval de blocos da cidade, no olhar a partir da cidade baixa, da região central, não vai, o bloco, o segmento de carnaval não vai crescer. Por quê? Porque fizeram, montaram uma arena parada dentro da cidade baixa. Qual é o problema? Dispersão. aí é que ocorre essa questão. Ah, não tinha bloco? Concorda, secretário? Não tinha ninguém de abadá? Não tinha. Mas o público vem ali para ser folião. E aí, mais um ano, degrine a imagem do segmento. Sai em cadeia nacional, por violência, por baderna, os fatos ocorridos e registrados. Tá certo. Vereador Luciano, o senhor, já há mais de uma gestão, tem participado, foi secretário na atual gestão de algumas passas do governo Marquesã, mas na anterior também. Como o senhor avalia a questão do carnaval, mas também dessa briga, digamos assim, entre o pessoal que vai à procura de diversão para a cidade baixa e os moradores? De que forma esse assunto tem evoluído ou não na cidade de Porto Alegre? Quero agradecer a oportunidade de estar nesse programa importante para nós podermos dar satisfação para os cidadãos e cidadãs de Porto Alegre de temas que pautamos aqui na Câmara, temas da sociedade. Agradecer também a presença do vereador Comaceto, do Otávio, da Liga dos Blocos e do Tubino, da Secretaria da Cultura. Esse tema do desfile dos blocos, do carnaval dos blocos na cidade baixa, ele é polêmico desde o início. Até hoje não se conseguiu acertar um conceito, um método que não traga algum trauma. Não é fácil desde a gestão passada que eu fui secretário durante os sete anos da gestão passada, mais um ano desse aqui. Eu sei o quanto a pressão dos moradores da cidade baixa, eu sei o quanto que os comerciantes da cidade baixa, eu sei o quanto o Ministério Público pressiona a Prefeitura e vejo que avançou bastante. Avançou bastante na questão da maturidade da associação que representa os blocos, também na questão do aprendizado que o governo vem tendo e do diálogo que está acontecendo. Mesmo assim, sempre vai ter problema, nós temos que trabalhar para evitar que aconteça algum trauma que realmente, como falou o Otávio, vai denegrir por um fato, por causa de cem pessoas, todo um carnaval que foi muito bem construído, as pessoas foram lá e festejaram com as suas famílias e tudo foi denegrido por causa de cem baderneã. Então, uma coisa é curtir o carnaval, outra coisa é o marginal que vai lá para fazer baderna. E falar mal da nossa, obrigado pelo amor de Deus, obrigado da Militar do Rio Grande do Sul, exemplo de transparência, de ética, de disciplina, de competência, e de responsabilidade para todo o Brasil. Então, tenho certeza que o problema não é a ação da brigada. O problema é a falta de cultura, que é um problema nacional, que o Brasil sofre de um déficit educacional tremendo, que até hoje eles botam um lixo na rua, é horrível as toneladas de lixo que o cidadão coloca na rua para comemorar um carnaval. As pessoas não são capazes de dar um saquinho de lixo para botar o lixo no lixo? Também o desrespeito com a mulher, esse é outro tema que tem que ser debatido. tanto que se lançou uma campanha, não é não, então nós temos coisas importantes para tratar sobre a questão do carnaval de blocos na cidade baixa. Se avançou muito, eu acho, na questão do horário. Pode ver que na questão do horário que foi combinado, e eu sei da influência do Ministério Público nesse processo, não houve nada de baderna. Foi um carnaval que foi muito bem curtido por todos, que foi muito bem aprovado por todos. Houve sim um problema após o horário estabelecido com regras. Isso tem que ser resolvido para as próximas gestões. Talvez levar o carnaval para a Orla, talvez iniciar o carnaval no Largo Glênio Pérez e transitar pela Borges até a Orla, talvez afastar o carnaval, infelizmente, infelizmente, talvez afastar o carnaval da cidade baixa seja a solução. Tá certo. Vereador Comaceto, a comissão, que o senhor é vice-presidente, Comissão de Educação e Cultura, tratou deste tema e, além da reunião da comissão, em outros momentos foi falado dessa relação do bairro Cidade Baixa com o carnaval. Seria uma alternativa tirar esses blocos de lá e trazer para a Orla ou para algum outro espaço da cidade? Apresada, apresadas, ouvintes, com diálogo, com postura propositiva tem solução para tudo. Bom, a comissão nossa de Cultura, Educação, Esporte e Lazer entrou em campo nesse tema porque, aos 48 minutos do segundo tempo, as indefinições por parte do Poder Público Municipal de Porto Alegre ainda existiam. Ah, bom, então este é um primeiro equívoco, Tubino, da gestão pública deixar para o último minuto ter decisões para poder encaminhar. Bom, o senhor justificou, bem como o secretário Alabar, lá na comissão, que teve um conjunto de problemas de ordem técnico, mas o problema que não são das relações pessoais com o senhor ou com o secretário, é a questão da concepção, do conceito, é que a gestão do Marquesan é uma gestão que produz o conflito a partir da sua postura autoritária na relação com a cidade. É isso que nós estamos dialogando aqui. E, para lhe corrigir, secretário Tubino, não foi a uma, duas da madrugada a agressão Luciano Marco Antônio. Não se trata aqui de não ter o respeito pela brigada militar que temos, mas é a postura como o Poder Público age em relação à cidadania. Foi 11 da noite que já entrou no primeiro sábado de carnaval a brigada militar com bombas de efeito moral na juventude que ali estava. E não era juventude baderneira. Não era. Não era. Era ali famílias, inclusive famílias relacionadas a mim e aos colegas meus e que me procuraram, assim como procuraram o Luciano e outros, de famílias que foram lá para curtir aquela situação do carnaval. É verdade, no período que estava previsto à tarde e noite ocorreu tudo bem com os blocos, com o seu desfile. Mas nós temos que tratar o contexto como um todo aqui. E o problema quando se estrangula esse planejamento, nós realizamos na SESI quatro reuniões. Começamos lá em novembro e terminamos na quinta-feira, véspera do carnaval, ainda para tentar ajustar um conjunto de andamentos. Então, isso ficou, estrangulou, ficou muito em cima, tanto que nós já temos um compromisso da SESI. Aqui, já assumido pelo vereador, passou o carnaval, nós vamos auxiliar, nos debruçar, porque queremos que essa agenda, lá por setembro desse ano, e é um ano eleitoral, inclusive, e todos aqui sabem que eu sou adepto à mudança da gestão pública que aí está, para que possa haver o diálogo e vamos trabalhar para que essa agenda possa ter antecipadamente. E existem outras soluções. Bom, nós temos a festa farroupilha que tem, por que não é jogada a brigada militar para dispersar em torno do Parque Harmonia? Acho que está certo, não precisa dispersar. Assim como tem que ter essa cultura com o carnaval. E tem outras alternativas, o Luciano mesmo diz, bom, o Glênio Pérez, pode, podemos concentrar lá, bom, podemos concentrar no Largo Zumbi e ir em direção à orla e dispersar na orla que não incomoda. Bom, nós precisamos dialogar, construir isso, mas o que está aqui, Luciano, na essência é o seguinte, é a postura autoritária da gestão marquesã que não leva em consideração o que é essa diversidade cultural do carnaval e que possa oferecer a cidade para que ela entre na maravilha que é e que as outras capitais fazem o carnaval. Tem conflito? Claro que tem, mas não é isso que sai nas manchetes das outras capitais e infelizmente a manchete de Porto Alegre. Para a gente conseguir, vereador, dar oportunidade ao secretário Tubino responda ainda nesse nosso primeiro bloco esses apontamentos do vereador Comaceto, em que momento teve início a articulação da prefeitura para oportunizar o carnaval e por que desse atraso comentado pelo vereador? Bom, temos em primeiro lugar o primeiro acordo entre nós. Eu concordo com o vereador Comaceto de que com o diálogo nós podemos fazer muitas melhorias. É a primeira coisa. A segunda coisa, nós temos um desacordo de que não há por parte da prefeitura o que o vereador disse de não conversar de não falar de ser autoritário para este evento por exemplo que é o foco do nosso debate. O carnaval de 2020 ele começou exatamente depois do carnaval de 2019 com a reunião de avaliação do carnaval de 2019. A partir daí foi se construindo o edital de 2020. É o primeiro ponto que eu faço. importante nós não podemos trabalhar com verdades absolutas. Primeiro que a prefeitura é autoritária. Não é verdade. Segundo que a brigada militar usou talvez de uso excessivo sim usou mas não de forma que não tivesse que usar por não ter outra forma porque a gente sabe saiu na mídia e o próprio coronel comandante da brigada militar disse que foi a partir de brigas ocorridas na rua. Eu concordo com o vereador que no sábado aconteceu às 11 ou próximo da meia-noite e depois às 3 da manhã de novo e no outro dia uma da manhã e só não ocorreu algum problema foi no feriado mesmo na terça-feira de carnaval quando São Pedro atuou de forma bastante efetiva e a chuva desperdiçou todo mundo e a dispersão ela não ocorreu na praça esses eventos todos pós carnaval da praça ocorreram no miolo do bairro não na praça Garibaldi se nós entrarmos agora então num discurso ou na conversa de que a praça não é adequada para fazer ok já disse não podemos trabalhar com verdades absolutas a verdade absoluta do carnaval de 2019 restou um edital fracassado e aí eu respondo a tua pergunta Marjorie porque de todo esse atraso o edital do carnaval de 2020 restou fracassado com duas duas pessoas jurídicas que se cadastraram no pregão eletrônico e que não chegaram até o valor pretendido pela prefeitura e isso demandou um esforço gigantesco da prefeitura a partir do prefeito Marquesan que disse vamos salvar o carnaval de Porto Alegre com estas palavras ele disse e a secretaria da cultura saiu atrás da legalidade daquilo que podia ser feito para a realização do carnaval e esse reflexo do edital fracassado vinha ao encontro do carnaval descentralizado que também é um ponto que nós temos que debater de que um ligava o outro era contrapartida do carnaval oficial o carnaval descentralizado então quer dizer naquele momento onde o edital deu fracassado nós não tínhamos carnaval nenhum em Porto Alegre nenhum não tínhamos essa condição e foi construído com os blocos foi construído com a produtora realizadora e com o apoio da prefeitura tá certo então nós chegamos ao final do primeiro bloco na sequência garanto a tua palavra para que possamos continuar o nosso Porto Alegre em debate de hoje que discute a realização do carnaval de rua de Porto Alegre no ano de 2020 nós já voltamos o Museu Júlio de Castilhos foi o primeiro museu do Rio Grande do Sul e quinto do Brasil foi criado em 1903 por decisão do então governador Borges de Medeiros nomeado como o Museu do Estado o espaço recebia objetos históricos da região também em 1903 Júlio de Castilhos faleceu durante uma cirurgia para a retirada de um tumor na garganta a residência do político se tornou sede do Museu do Estado o casarão data de 1887 o local passou por diversas reformas para receber exposições permanentes e temporárias hoje o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado chamado de Museu Júlio de Castilhos desde 1907 cerca de 10 mil peças compõem o acervo por meio de objetos e documentos o museu conta a história do Rio Grande do Sul e de seu povo o espaço mantém exposições permanentes como a visita ao gabinete e ao quarto de Júlio de Castilhos outras salas abrigam a história da revolução farroupilha e da escravatura a vida indígena e missioneira também são contadas no Museu Júlio de Castilhos o acervo pode ser visitado de terças a sábados das 10 horas da manhã às 6 da tarde visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3221 3959 a entrada é gratuita o endereço é Duque de Caxias número 1205 estamos de volta com o Porto Alegre em debate que hoje discute a realização do carnaval de rua em Porto Alegre participam do programa os vereadores Luciano Marcantônio engenheiro com maceto também o secretário adjunto da cultura Giovanni Tubino e o presidente da liga dos blocos descentralizados de Porto Alegre Otávio Pereira e é justamente com o Otávio que eu retomo o nosso papo porque tu comentaste Otávio que é o terceiro debate que tu participa tratando aí de carnaval e já em 2018 vocês apresentaram uma proposta tem trabalhado em cima dessa proposta para oportunizar que o carnaval ocorra de modo mais tranquilo na cidade queria que tu comentasse um pouquinho essa questão Bom Marjorie desde 2018 a gente vem sinalizando porque já em 2017 a questão era a saída do carnaval da cidade baixa e vinda para a Orla e nós viemos nos organizando somos pioneiros ali e conseguimos fazer um carnaval inclusive na época com o Major Rocha do primeiro primeiro BPM e nos parabenizou pela o cumprimento do nosso circuitos que a gente fez na Orla e sem nenhuma alteração todos os circuitos que a gente fez seja na área central ou descentralizada como fizemos na Santana como fizemos na Cruzeiro e não teve uma alteração então nós no carnaval de 2017 fizemos e fizemos sem alteração nenhuma ponto quanto a sinalização de novo local de espaço a Orla sempre foi nossa se tornou a menina dos olhos de todo mundo só que o que aconteceu que não deu tão certo e que a gente questionou é a questão do perfil de blocos o perfil de blocos descentralizados são blocos ligados a escolas de samba a famílias lideranças comunitárias entendeu e que fazem o carnaval nos seus bairros nas suas sessões nas suas entidades fazem os blocos do carnaval democrático participativo e a questão da cultura nos bairros mas também querem ter o direito de estar na área central e é uma é uma das questões secretário que a gente também vai para o próximo ano até porque nós não participamos nós tiramos por objetivo não participar do edital desse ano porque ano passado a gente participou e uma série de desconsiderações foram feitas com a gente com os nossos blocos inclusive um dos nossos blocos só que participou que é o Afroche e que é o qual saiu em matéria em uma emissora de TV nossa forte aqui no Rio Grande do Sul e que dos nossos blocos que a gente está muito feliz pela participação dele no edital nos representando e que foi um dos blocos que foi totalmente tratado de uma forma e a questão da pontuação no ano passado mas dentro do que a gente quer do que a gente pretende do que a gente das estratégias da gente a questão de buscar a questão da emenda parlamentar com o vereador com o maceto de buscar o recurso para dentro da cultura de trabalhar na relação com os vereadores de apontar como a gente apontou lá no passado a localização e o local por que? por que daquele local? Porque o local já é um local marcado por evento cultural seja do tradicionalismo ou pelo carnaval que acontecia ali então já é um espaço histórico a ida do carnaval espetáculo para o porto seco é uma coisa agora o carnaval de blocos da cidade é outra por que? porque é uma questão social e cultural da cidade quando há muitos anos atrás foram retirados da ilhota que era a questão da colônia africana da questão da cultura carnavalesca naquele bairro entendeu? e foram afastados dos grandes centros o carnaval foi indo só que o que faz com que o carnaval cresça e se potencialize seja aqui na área central seja nas periferias e seja no porto seco se nós tivermos um olhar diferenciado para a descentralização do carnaval que ao mesmo tempo ela converge para o centro da cidade e para onde tiver a nossa cultura organizada o carnaval de Porto Alegre passa a ser referência de turismo ele passa a ser referência de geração de emprego em ano então tem que se ter esse olhar e para finalizar aqui e deixo a provocação mais um ano mais um ano é um projeto ousado como bem nós estávamos debatendo aqui a pouco ousado a questão do espaço da Orla 2 é vereador Luciano só que nós temos que ter um olhar que o seguinte o argentino passa por aqui o uruguaio passa por aqui entendeu? e vai para Santa Catarina se nós tivermos um carnaval na nossa aula que é linda e maravilhosa um espaço organizado que dê condição entendeu? esse turista não vai passar pela cidade desapercebida ele vai ficar aqui e hoje o Marco o secretário tubino nós graças a Deus conseguimos no movimento que iniciou eu comecei a trabalhar em junho mas a partir de agosto foi o movimento eu quero colocar meu bloco na rua que combinou numa parceria de vários blocos independentes a liga de blocos descentralizados que combinou em ato público na frente da prefeitura combinou em audiência pública a partir da SESC que construiu essa série de audiências aqui e que a gente tinha tínhamos um encaminhamento que é o desfecho que a gente não quer secretário tubino e não é interesse da gente porque a gente tirou três pontos primeiro o ato público segunda a audiência que já foram quatro e o terceiro ponto seria tratar juridicamente o que não é bom para nenhuma parte e é o que a gente nem não tem interesse não quer porque a gente quer é fazer um carnaval democrático participativo entendeu feliz de alegria para a cidade e com muita geração de emprego e reto e fica aqui a provocação do trecho 13 o prefeito que olha através dos vereadores faça uma discussão e também tem que ser uma outra discussão aqui na câmara vereador como aceito Luciano faço uma outra provocação a questão do horário de eventos no período de carnaval de se estender um pouco mais essa grade de eventos de horário isso é importante muito obrigado vereador Luciano o que pode ser tirado de exemplo de tudo isso que o Otávio coloca tanto do carnaval 2020 como dos anos anteriores para ser então levado ao tubino ao prefeito Marquesan e oportunizar que talvez o carnaval seja tratado com mais prioridade pelo executivo e traga esse tipo de benefício que o Otávio coloca geração de emprego e renda e também fomento ao turismo aqui na nossa cidade a secretaria da cultura tanto na gestão passada como nessa trabalha com prioridade o carnaval de blocos de rua isso é importante deixar claro o carnaval de bloco de rua ele vem cada vez avançando mais em termos de participantes isso é uma grande conquista para a cidade está cada vez mais organizado dentro de um horário isso também é uma conquista nós temos que evitar os efeitos colaterais que é exatamente o que dá manchete negativo que as pessoas que ficam fora do horário que são impactando negativamente um carnaval maravilhoso e prejudicando pessoas que não estão na baderna estão lá curtindo também depois do horário no bar ou na rua bom o que nós temos que fazer é avançar no diálogo aqui na Câmara de Vereadores que o vereador Comaceto tem conduzido na comissão que ele representa avançar o diálogo com a Liga dos Blocos que está também cada vez mais sendo ouvida a Secretaria da Cultura também está participando cada vez mais eu acredito que definir o local é a primeira coisa quanto antes começar o diálogo para a próxima melhor mas definir o local é a primeira coisa eu não sei realmente a solução para o carnaval de Blocos continuar na Cidade Baixa eu acho que o rumo vai ser o carnaval na hora do Guaíba a ideia de fazer na aula que a Liga propõe é construir uma estrutura investimento equipamentos no trecho 3 da aula que fica ali entre As Cuias e o Porto Sol o Campiteatro do Porto Sol trecho 2 ali é trecho 2 é o trecho 2 é o trecho 2 da aula isso trecho 2 eu até te apontando ali que era o 2 agora eu falei errado de novo é o trecho 2 da aula aquele que não está sendo construído ainda onde tem o projeto de ter uma parceria por privada mas independente de ser ali ou não no trecho 2 da da aula independente disso o carnaval ir para a aula me parece que é o mais importante é o que mais está sendo direcionado por todos porque aí evita o efeito colateral e outra coisa nós temos que atrair também pessoas que cada vez tragam mais participantes para o carnaval patrocínios para o carnaval porque nós já temos aí quase 150 mil que participaram né Otávio 210 mil 210 mil que participaram então é sinal que o porto-aleguense gosta do carnaval de bloco é sinal que o porto-aleguense pode ganhar muito como a Ceto falou com turismo aqui com geração de renda emprego então pensar grande nós temos que pensar grande não sei se nós vamos conseguir construir no trecho 2 alguma solução em termos de equipamentos mas transformar a aula em um local próprio para o carnaval de bloco e fazendo com que cada vez mais venha né pessoas de fora também do interior do Rio Grande do Sul para participar do carnaval aqui então nós temos toda a condição de fazer o carnaval de porto-aleguense de bloco uma referência nacional de que forma a secretaria tem buscado trabalhar nesse sentido de oportunizar mais participações e mesmo patrocínios e qual é hoje assim qual a realidade da Secretaria Municipal da Cultura de investimentos para o carnaval bom a realização do carnaval 2020 é justamente fruto disso a produtora que está realizando o carnaval 2020 é uma produtora que faz parte de um cadastro dentro da Prefeitura dentro da Secretaria Municipal da Cultura que estão aptas todas as produtoras cadastradas lá estão aptas a serem parceiras da Secretaria da Cultura e elas têm a sua captação própria e a Secretaria Municipal da Cultura tem uma coordenação que faz captação também de patrocínios vários eventos da Secretaria Municipal da Cultura tem isso como fruto captação própria da Secretaria para a realização de alguns o Natal por exemplo é o exemplo disso que é a captação da própria Secretaria da Cultura para a realização do evento agora nós estamos falando de um carnaval que quase não foi realizado e nós não podemos deixar de lado a questão dos blocos para fazer o carnaval 2020 nós vamos começar muito em breve eu acredito 2021 eu acredito que vamos começar a discussão muito em seguida a própria Brigada Militar já falou em entrevistas através do seu comandante de que a orla é adequada nós temos que ter unidade nisso e a unidade disso é Prefeitura Municipal Brigada Militar Ministério Público Câmara Municipal e os blocos porque o que aconteceu em 2020 só para terem noção daquilo que aconteceu para a realização e para o ajuste de calendário e horários dos blocos desse ano os blocos da Cidade Baixa oriundos da Cidade Baixa não quiseram fazer os primeiros quatro dias de Carnaval que se realizaria na Cidade Baixa por ser dias oficiais de Carnaval e eles se apresentam no Rio se apresentam em Pernambuco se apresentam em outras cidades e não gostariam de fazer o Carnaval da Cidade Baixa durante o Carnaval tanto que a grade mostra isso que tem menos blocos se apresentando nos primeiros dias e nós temos uma concentração de blocos no dia 7 e no dia 8 lá na Orla exatamente por causa disso é um período pós calendário oficial do Carnaval e vai ser realizado lá na Orla será um termômetro de como vai se comportar o Carnaval da Orla e a dispersão do Carnaval da Orla se me der uma parte nessa fala do secretário quando eu falo da evolução nesses últimos três anos o perfil dos blocos e quando eu falo o perfil dos blocos o perfil dos blocos participaram do edital de 2018 2019 o perfil dos blocos de 2020 é consequência do trabalho que se iniciou com a Liga Decentralizada em 2017 e eu cito que estiveram conosco e partir do trabalho com a Liga está no edital Goiás da Folia está no edital o Afrotia que é nosso está no edital o Panteras do Samba entendeu e o perfil mudou e quando muda o perfil muda o perfil de bloco muda o perfil de batucada muda o perfil de desfile completamente por quê? porque esses blocos eles têm uma ligação na raiz do Samba nas escolas de Samba nas relações familiares das lideranças comunitárias então são blocos que têm um outro perfil cultural social e cultural então quando o secretário faz essa fala converge no sentido do que a gente vem construindo e por isso que a gente sinaliza nesse sentido vereador Comaceto Otávio Otávio e colegas o que Porto Alegre precisa fazer é recolocar o tema o tema do Carnaval o tema do Carnaval na agenda oficial do município como uma política de inclusão social cultural o Carnaval o Samba é patrimônio cultural brasileiro é um patrimônio cultural brasileiro bom e nós temos que fazer alguns resgates não podemos esquecer a história o Carnaval em Porto Alegre nasceu na Cidade Baixa quando existia ali ainda a Aldeota o Carnaval e o Samba Lupicino e Rodrigues moravam na Aldeota ah bom que depois desculpe desculpe a Ilhota e que depois foram transferidos aquela população quase toda para a Restinga e hoje a Restinga é um dos bairros que respira Carnaval por isso o Carnaval descentralizado e nós temos hoje em Porto Alegre três grandes vamos falar assim momentos do Carnaval o Carnaval das escolas de samba tradicionais que é no Porto Seco o Carnaval centralizado vamos dizer na zona central que gera mais conflito na cidade e o Carnaval descentralizado que acontece nos bairros acontece lá no Rubembert acontece na Restinga acontece no Cristal na Ilha no Parthenon Zona Leste e assim por diante que ainda está por vir nesta agenda descentralizada que vai até abril até o final de abril acontecendo isso portanto o Carnaval precisa ser reconsiderado qual foi o primeiro conflito que a gestão marquesã teve em Porto Alegre em janeiro de 2017 com o Carnaval onde disse a prefeitura não vai participar do Carnaval não vai colocar recursos e a partir dali iniciou esse debate que não foi ainda vencido que eu coloco aqui considerando essa postura autoritária equivocada através do nosso prefeito Marquesão em relação a cultura do Carnaval a cultura popular o Carnaval acontece o ano todo a cultura do Carnaval e aí no Carnaval descentralizado seja nas escolas de samba seja nos blocos precisa sim ter recurso público através da cultura da descentralização da cultura ali acontece aulas de dança de música de escultor de costureiras aramistas ferragens e outras todas isso gera economia bom e aí este ano nós tivemos uma situação diferente que construímos aqui as ditas emendas impositivas bom nós vereadores quando o poder público não tem dinheiro para o Carnaval um conjunto de vereadores puseram e aprovamos as emendas e se tornou lei e essa lei passou a valer a partir do dia primeiro de janeiro o que que a prefeitura executiva nos diz não nós temos 120 dias para analisar as emendas bem também tem 120 dias para analisar as emendas só que o Carnaval acontece em fevereiro saiu na imprensa a justiça determina que prefeitura cumpra a emenda do colega do vereador João João Bosco Vaz que destina recurso para limpar estruturar organizar o Porto Seco que vai ser dia 6 e 7 o Carnaval lá das escolas de samba bom eu tenho uma emenda destinada aos blocos é pouco 40 mil reais mas que era para distribuir para auxiliar a Secretaria Municipal da Cultura a fazer esse trabalho ou o governo não libera para poder auxiliar na cultura popular o que eu quero dizer aqui e eu entendi que todos os colegas aqui que estão aqui tem acordo a cultura popular precisa ser valorizada incorporada a ser recolocada dentro da agenda oficial do município de Porto Alegre como um tema gerador de renda gerador de economia e aí é o seguinte conflitos em grandes eventos sempre vai acontecer sempre vai ter uma pequena minoria que vai lá mas para isso nós temos tem as estruturas de segurança que tem que estar acordadas ou nós não realizamos grandes shows em Porto Alegre ou será que lá no evento do litoral no Atlântico Flamengo Atlântico Flamengo Atlântico não tem problema de consumo de drogas naquela juventude não tem a imprensa não diz porque é a classe média que vai lá mas também tem mas lá tem segurança nós temos que fazer isso garantir aqui essa segurança essa estrutura e a Brigada Militar não é adversária é aliada mas no momento que ela entra fazendo essas atuações jogando bomba gás em todo mundo bom nós destruímos um trabalho que a gente tenta construir pessoal nós estamos nos minutos finais já do nosso programa para oportunizar que todos falem também vamos com o vereador Luciano Otávio já me pediu a palavra a gente vai se encaminhando aí para o encerramento eu vou dar o exemplo da Arena que é a região Maitafa Rapos e a região Catu desde 1999 grandes shows acontecem duas décadas a questão da Arena então existe toda uma consertação também com a Brigada e com a sociedade civil lá com os vereadores e até hoje não teve nenhum problema grave em relação de uma intervenção pesada da necessidade de uma intervenção pesada da Brigada Militar lá por exemplo briguinha de torcida nem tem ali na parte de cacique mas na Cidade Baixa eu não tenho não sou estudioso da situação da Cidade Baixa mas tem um problema cultural que infelizmente tudo que acontece a partir de uma hora da madrugada ou seja 11 da noite não importa qualquer evento que leva pra lá parece que atrai alguns grupos que querem fazer baderna só pode ser isso no Arojo Viana não tem baderna depois e tá ali Bom Fim uma da manhã então hoje tem que fazer um estudo sociólogo sociológico da questão da Cidade Baixa até pra nós buscarmos elementos e há duas décadas atrás era no Bom Fim o conflito se transferiu para a Cidade Baixa é uma coisa mais sociológica que nós estamos debatendo aqui então é só isso que eu queria colocar nós estamos convergindo em muita coisa isso é maravilhoso e nós estamos convergindo que o carnaval está avançando isso é maravilhoso passar pra Otávio a palavra nós estamos com o tempo escasso aproveitando o gancho já o caminho de encerrando aproveitando a fala tanto o vereador como o vereador Luciano e o secretário Tubino fazer um resgate aqui da própria câmara existe uma lei aqui do dia nacional de samba proposta pela vereadora Margarete Moraes existe a lei dentro do nosso calendário e secretário Tubino fica aqui a provocação para o próximo carnaval 2021 nosso calendário sempre começa em 31 de dezembro com a banda do bolinha esse ano a banda do bolinha completa 40 anos nós já cumprimos o nosso circuito com ela com a banda do bolinha e com o bloco da praça lá no IAPI lá no IAPI então 31 banda do bolinha esse ano fecha 40 anos nós dali terra da Elis Regina terra da Elis Regina fazem lá no Alim Pedro tá ali nós esse ano que já vinha desde o ano passado da discussão nós queremos fazer e é a nossa proposta nós precisamos fazer três datas na hora 2 de dezembro é o dia nacional de samba se não dava fazer no dia faz um fim de semana antes ou um fim de semana depois a gente faz um circuito a gente cria uma situação de confraternização trazendo os blocos trazendo o samba fazendo esse resgate da identidade cultural da questão do samba na cidade depois disso uma data no carnaval sábado de carnaval porque quando toca a questão dos blocos que vão é justamente os blocos da cidade baixo que não fazem carnaval na cidade mas os blocos descentralizados ficam aí porque são ligados na escola de samba e posterior uma última data de encerramento para a apoteose de todos os circuitos da cidade descentralizados da cidade essa é a construção fica aqui a provocação aos vereadores à secretaria muito obrigado pela oportunidade mais uma vez vamos dar o direito de resposta para o secretário finalizar então o nosso programa o vereador com aceto depois a partir de tudo isso o secretário que pode ficar de exemplo para o próximo carnaval e também essa questão de daqui a pouco estimular a consciência nas pessoas frequentadoras da cidade baixa esse respeito que se oportunize tanto a realização das festividades ali naquele bairro quanto o respeito a quem mora num dos bairros mais tradicionais aliás da cidade de Porto Alegre bom essa é a mais importante provocação de todas fomentar com que as pessoas fiquem se divertindo e não fazendo maderna é é reinventar a roda porque eu participei desde que estou na secretaria da cultura eu participei de uma audiência pública na assembleia legislativa do estado aonde o tema era cidade baixa e lá na audiência pública eu estava como adjunto da cultura e não foi tocado o assunto carnaval foi tocado os outros 363 dias dois dias então quer dizer realmente cidade baixa é um problema cultural não um problema de evento nós mesmos debatendo aqui dissemos que na Padre Cacique não dá problema depois na Arena não dá problema depois no IAPI não dá problema depois no Araújo Viana não dá depois na Restinga não dá problema depois e nós veremos que não vai dar problema nos 12 eventos descentralizados que teremos e vai ser tudo perfeito como tem sido até o horário determinado para o carnaval centralizado o oficial aqui da Cidade Baixa e da Orla mas então qual é o problema acho que nós temos que realmente ampliar a discussão para o governo do estado para a brigada militar que é que é do governo do estado e não do município e sim trabalharmos em relação ao bairro como um todo o vereador comaceto bem disse que há um tempo atrás era o problema era no bom fim nós tivemos um princípio de problema lá pela zona da Padre Chagas que também tem muita gente acumulada na rua fazendo a sua festa o que querem eu nunca vi a brigada ir lá dispersar Padre Chagas e agora há muito tempo nós temos a Cidade Baixa como foco então o que que fica do programa e eu agradeço a presença o convite para a presença no programa já temos que começar a trabalhar para o Carnaval 2021 não só o Carnaval todos os eventos por exemplo o acampamento Farroupilha vem aí e nós temos praticamente o mesmo problema do que qualquer outro evento em Porto Alegre Porto Alegre tem um tem um potencial de eventos gigantesco Porto Alegre é foco de trabalho as pessoas vem a Porto Alegre para trabalhar para fazer convenções para fazer trabalho e elas não vêm simplesmente para um Carnaval elas não vêm simplesmente para um acampamento Farroupilha então acho que isso sim se nós trabalharmos um pensamento macro de que Porto Alegre pode ser mais turística nós podemos trabalhar sim a parte da segurança em relação ao turismo certo nosso tempo se esgotando vereador com o maceto agora sim para concluir de vez o Porto Alegre em debate de hoje beleza o nosso objetivo é que a cultura popular do Carnaval seja recolocada no lugar que ela deve estar que é dentro das políticas oficiais da cidade de Porto Alegre e que isso gere harmonia riqueza formação cultural Bom eu creio que não precisamos inventar a roda é fazê-la rodar e rodar no sentido correto a nossa comissão de educação cultura esporte e lazer já tem uma determinação logo que agora termine o Carnaval e possamos iniciar um calendário junto com o poder público executivo municipal para que 21 seja diferente será uma nova gestão 21 nós já temos que construir esses marcos de integrar a cultura popular do Carnaval como um tema gerador e de formação da cidade de Porto Alegre e que ela possa sair o ano que vem nas manchetes nacionais como um dos belos carnavais das capitais brasileiras Tá ótimo então nós chegamos ao final do Porto Alegre em Debate agradeço muitíssimo a presença e a disponibilidade de vocês e eu agradeço também a sua audiência não esqueça que você pode continuar acompanhando todas as informações sobre as produções da TV Câmara também pelas nossas redes sociais até a próxima edição Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON